Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo nesse canal, então vamos embora, vem comigo Primeiramente vou mostrar pra vocês minha gente como tá aqui atrás, ó Eu não queimei o feijão não, né? Queimei mesmo, queimei ó, queimei o feijão Ó como tá aqui, o sol tá bem, tá pegado mesmo, viu? Ó pra ir Pegado Bem bonito o sol hoje, tá? E aqui ó, prato pra lavar, as coisas pra fazer Ó como tá, aqui o beco tá organizado, né? Organizado, aqui tem pano de chão pra enxaguar, aqui tem roupa no tanquinho Eu também tô aproveitando a água do tanquinho pra lavar lá na frente E vamos lá, né? Aqui tá assim, ó Tem prato pra lavar, as coisinhas pra fazer, né? Quebrou o nosso liquidificador, minha gente Meu madre quebrou, véi Não sei se eu conserto ou compro outro, né? Mas aqui ó, quebrou aqui Isso aqui ó, quebrou E hoje eu fui lá no centro, minha gente E comprei ó Semente de chia Comprei isso aqui ó Nem sei o nome direito Comprei esse melado de cana Pra não comer tanto açúcar Comprei esse pão integral Ó E comprei uma passa também Tá novinha Comprei Amora Que eu gosto muito pra chá, minha gente Foi bem baratinho, ó Três reais e pouco E comprei castanha Vamos lá, começar a dieta, né? Aqui tá assim, ó Deixa eu ligá-las pra vocês Vou começar a dieta Olha o chocolate ali, ó Me entregando Mas isso aí foi que eu ganhei Aí, pronto Mas vou maneirar mais nas coisas, tá? Aqui assim Deixa eu mostrar o quarto como tá Vocês, tá meio bagunçado o quarto, minha gente Vou organizar aqui também, ó E vou aproveitar a água Pra lavar aqui Aí vou lavar mesmo Tá aqui, ó Vou botar o céu Vou lavar aqui Tô aqui, minha gente Limpando, ó Limpando aqui Esse pratinho pra lavar Mas vou Colocar logo A roupa que tá aqui no varal Deixei a água cair Tudo, né? Já pra Ir limpando aqui Lavando Fui no centro Hoje, né? Lavei Lavei as coisas aqui E vou organizar ainda as coisas, né? Vamos lá Minha gente Já lavei a roupa Ó Vou ver se eu faço Aqui é Osso E ali é peixe Vou ajeitar aqui Vou lavar o churratinho Agora Ó Lavei aqui tudo, ó Pra o que tava Tá bem limpinho, ó Só falta lavar Essa mangueira também Que Tá Lavei o churratinho Mas vamos lá Lavei a roupa Lavei a roupa Lavei a roupa Bom, minha gente Terminei de lavar os pratos, né? Aí agora eu vou cortar a verdura Pra colocar Esses ossos no fogo, né? Pra fazer a sopa Pra mais tarde Aqui tá tudo organizado E vou mostrar a vocês, né? Lavei roupa hoje Ó Tá assim Tudo limpinho Tá um vento danado aqui, viu? Como tá lindo Como tá lindo O céu Os tijolos Tá aqui, minha gente Meu marido tirou lá do beco Tá assim Deu uma organizada Mas aqui, né? Que tava bem suja ali embaixo E acho que eu não vou lavar hoje A mangueira A mangueira Mas vou tirar um dia Pra lavar ela bem direitinho Porque a mangueira Tá muito suja, minha gente Eu quero deixar limpa Pra quando quiser usar, né? Ela tá limpinha Tô aqui, né? Decidi organizar a casa logo Pra depois Mais tarde já ficar livre, né? Hoje é sábado, né? Não sei quando eu vou postar Esse vídeo pra vocês Mas hoje é sábado Tá certo? E é isso Simbora Minha gente Tô aqui, ó Com o osso da sopa Dessas coisas Né? Verduras Cortei Só não tenho pônto Meu marido esqueceu de comprar Pô, minha gente Esqueceu de comprar Minha bênção Mas vou fazer uma sopa aqui E o resultado Depois eu mostro a vocês, tá? Eu nem mostrei cortando a verdura Essas coisas Eu tava lavando os pratos Como vocês viram aqui, ó Tá um pouco bagunçado Vou organizar Mas tá tudo temperadozinho aqui Já coloquei um pouco de sal, né? E vou colocar pra refugar Pra depois colocar mais água É isso Ai, ó Não vou empolgar essa electricidade Vai lá todas as famílias novas Da gente Também temos que ver Tchau, tchau.